Isso que eu tenho é ansiedade ou é depressão? Ansiedade e depressão são transtornos do funcionamento mental. É doença que precisa de tratamento. 35% das pessoas com depressão também podem ser diagnosticadas com transtorno de ansiedade em algum grau. Procure ajuda de profissionais especializados. E devido à dificuldade em diagnosticar esses transtornos, é importante conversar com algum desses profissionais de forma franca e aberta sobre aquilo que você está sentindo.